Bem-vindos ao canal, você que é novo, já deixa a insinção aí, dá pra ajudar, já deixa o like e vamos lá para o bloco 4 de questões de informática da banca Quadrics, tá? A gente tem que fechar esse conteúdo de informática, vamos embora e como sempre, de costume, se preferir, pausa o vídeo, responde e volta pra conferir, tá? Vamos lá, todo computador executa um sistema operacional ao ser ligado, né? Sobre o sistema operacional, de um modo geral, é correto afirmar que Letra A Trata-se de um conjunto de programas gravados na BIOS que assegura o funcionamento do computador Pessoal, esse aqui não é o termo que define o sistema operacional, tá? Entendeu? B Só pode haver um único sistema operacional instalado em um computador do tipo PC Não, pessoal, muita gente usa, usava muita dimensão hoje Tanto o Linux, tá? Quanto o Windows, fechou? E como a gente usa isso? Antes de quando o PC está inicializando, você escolhe qual sistema operacional você quer entrar Ou Linux ou Windows, fechou? Pode sim, é muito tranquilo Então a B está errada C Responsável pelo gerenciamento da memória e de todo o hardware do computador Pessoal, é isso mesmo que nosso queridinho do sistema operacional faz, tá? Ele é responsável diretamente por gerenciamento não só da memória, quanto de todos os hardware que a gente coloca no PC, tá? Ele é aquele sistema que vai fazer a máquina funcionar, tá? Trazer aquela imagem virtual que a gente enxerga lá no monitor e trabalha em cima dela Tranquilo? Em um PC para executar simultaneamente dos sistemas operacionais distintos Em computador, o PC pode executar sistema simultaneamente dos sistemas operacionais distintos Não pode, pessoal Ele não pode usar simultaneamente, tá? É um ou outro Fechou? Pode ser instalado os dois em um PC só Porém, não simultaneamente pode ser usado Cada dispositivo conectado ao computador possui um sistema operacional Um SO próprio Que é fotocomunicação entre dispositivo e computador Não Aqui seria praticamente tipo o codec, certo? O software de cada aplicativo que tem de baixo, tá? Mas o sistema operacional não Dois No Outlook 2016, não é possível o usuário realizar a impressão de anexos quando está imprimindo uma mensagem de e-mail Mesmo que se altere em determinadas configurações Tá lá Você tá lá no seu Outlook, tá? Aí você tá com o arquivo aqui, certo? Aí tem um anexozinho, né? Pessoal Isso aqui, pessoal Baixa É possível, tá? É só você na hora de imprimir Tá? Você, como é que se diz? Você marca lá o opção para imprimir junto com o anexo Tá? Tranquilo Aí eu botei, não é possível, né? Desculpa aí, pessoal Tá? Eu me paguei aqui Errado, tá? É possível sim Tá? É possível sim Foi mal Puxa do salão Aqui na rua, não sei o que acontece Mas todo mundo pode filmar aqui perto do salão É uma tristeza, viu? Uma das características do FTP É que sua transferência é unidirecional Ou seja, somente é possível usá-lo para transferir arquivos de um servidor para o cliente Não vice-versa Pessoal, o gabarito dessa questão está errado, tá? O FTP, pessoal A crédito do FTP Desse transferência A gente pode ir tanto Ó Tanto do servidor, tá? Para o cliente Quanto do cliente Para o servidor, tá? Não é unidirecional não, tá? Tanto pode ir para o servidor Para o cliente Tanto do cliente Para o servidor Fechou? Mais um aqui Ao digitar um termo A ser pesquisado Palavra ou frase Na caixa de pesquisa do Google O usuário Deverá ter bastante cuidado Pois Se o digitar de forma errada Isto é Contendo o erro de ortografia O Google Simplesmente ignorará a pesquisa E não exibirá resultado algum Já imagina isso Isso é verdade, hein? Como seria difícil Pensar uma coisa no Google A gente nunca percebeu A palavra que não estava certa, né, pessoal? Ah, como se escreve tal palavra Como é que ele ia identificar Se a gente não está sabendo escrever Né? Então Nada a ver aqui, tá? Pergunta para a questão de hoje Um recurso bastante interessante Do Word 2013 É o que permite A criação de sumário Em um determinado documento Muito bom, hein? Contudo Esse recurso Apresenta algumas desvantagens Como, por exemplo A impossibilidade De se atualizar O sumário A impossibilidade De atualizar O sumário, tá? Caso o usuário Realize alteração De um documento Com acréscimo De páginas E ou títulos Pessoal Vem cá Vamos pensar O Word 2013 Esse aplicativo É um aplicativo Muito moderno, né? Ele vem para facilitar Nossa vida, tá? Tudo nele É fácil de mexer, tá? Tem milhões De opções De ferramentas Que você pode fazer E tu acha mesmo Que ele não ia fazer isso, pessoal? É claro Que ele vai fazer, tá? Ele vai atualizar Automaticamente De acordo Com as alterações Que você vai fazer Posteriamente Ao documento, tá? Então Nada a se preocupar Correr lá no sumário E atualizar, tá? Ele faz isso Sozinho pra você Maravilha, hein? E finalizando aqui Com essa última questão aqui Bem fácil, hein? A principal função De um cooler É fornecer Alimentação elétrica Ao processador Certo ou errado? Pessoal A questão aqui É mais fácil Que roubar Criança de doce Roubar doce Criança, né? Não faça isso, tá? Errado Tá? Por quê? Vamos lá Vamos viajar Um pouco aqui, tá? Cooler Certo? Cooler A gente lembra de quê? Certo? Aquelas coisinhas Que a gente leva Água pra praia Refrigerando Tá? Não é pra isso Que serve um cooler Né? Então Pra que serve um cooler? Pra que a gente leve um cooler Pra pra praia Com as cervejas Do Guaraná dela Pra manter fria, né? Pra refrigerar As garrafinhas Né? Aqui dentro Não é isso? Então é exatamente isso Que ele vai fazer No processador Ele vai refrigerar Certo? Evitar que seu processador Pegue fogo Tá? Dentro do PC Falou em cooler Contador Você lembra do cooler Que você vai pra praia Pra que serve um cooler Na praia? Pra refrigerar Deixar geladinho Deixar Não desquentar Sua cerveja Sua guaraná Todas as coisas, né? Então Falou de cooler Contador Lembra do cooler Na praia, tá? Fechou? Então ele vai refrigerar Lá o equipamento Tá? O processador Então É isso Espero que você tenha gostado Deixa o like Se inscreve no canal Tá? Dessa força aí Bater meta aí Abraço todo mundo Fui Tchau